Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado estadual Márcio Machado. Acabamos de encerrar uma reunião com o governador do estado e o secretário da saúde, passando um grande panorama de como estão as ações relacionadas ao coronavírus. Infelizmente, todos os deputados não conseguiram fazer as suas indagações. E agora estou esperando para que a próxima reunião seja marcada, porque as pessoas e nós precisamos ter uma ação efetiva e imediata da abertura da nova ala do Hospital Geral Tereza Ramos em Lages, bem como o Hospital Marieta em Itajaí e o Hospital do Oeste em Chapecó. Esses três hospitais estratégicos precisam estar com as suas novas alas em funcionamento, porque de acordo com o próprio secretário da saúde, o pico dessa pandemia vai ser daqui 60, 90 dias. Isto é, março, abril, maio, junho e julho. Então, maio, junho e julho. Maio, junho e julho é o pico. Então nós precisamos estar com uma estrutura adequada para poder suportar toda esta crise. A mesma linha de raciocínio é que aqueles dois milhões e meio destinados para a publicidade seja direcionado para a compra de cesta básica. A mesma coisa seja todo o recurso de publicidade da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, seja direcionado para o combate ao vírus e também comprar cesta básica para que as pessoas de vulnerabilidade, alta vulnerabilidade, sejam assistidas. As pessoas não têm mais o que comer. Já estavam em uma situação caótica, agora piorou. Então a situação é desesperadora. Nós precisamos, então, de políticas emergenciais e sistemáticas. A mesma coisa, um plano econômico para as empresas. Esse empréstimo do Badesc para micro e pequenas empresas é impossível as pessoas pegarem. Por quê? Porque precisa de uma garantia real, o barracão, o maquinário, alguma coisa. Só que as pessoas, a grande parte dos empresários, têm um barracão alugado. Eles não têm. Então qual que é a sugestão? Que seja vinculada à inscrição estadual. Se eles não pagarem, por exemplo, quatro, seis meses, corta a inscrição estadual, eles não conseguem emitir nota fiscal. E assim que acontece, eles vão pagar o empréstimo. Mas com prazo de carência de, no mínimo, um ano. Um ano. Para que o empresário possa suportar essa crise, possa voltar a esse capital, que seja capital de giro, para pagar funcionário, para pagar os fornecedores, para pagar aluguel, para pagar... Enfim, toda a estrutura relacionada à empresa. Então é importante ações específicas e que volte, de forma paulatina, mais uma quarentena vertical. Pegar os grupos de risco e abrir aonde não tem, mas com responsabilidade. Por isso, nós precisamos que o hospital, as novas alas, o hospital Tereza Ramos em Lages, Marieta em Itajaí e Regional do Oeste em Chapecó, sejam abertos. Governador, por favor. Nós precisamos de uma ação efetiva, uma ação pautada, neste momento, com muita seriedade e rapidez. É brincadeira, Badesc colocando entraves nesse momento que nós precisamos estar fluindo a economia, contribuindo para quem está parado, para que a gente possa fazer acontecer, porque senão cada vez está pior. Agora, logo, logo nós vamos ter uma sessão online, na Assembleia Legislativa, com projetos importantíssimos, importantíssimos. Eu apresentei agora essa indicação para que esse dinheiro, 2 milhões e meio, sejam comprados em cesta básica. Apresentei a proposta também para que esses hospitais sejam abertos de forma muito imediata, para que o governo mande um pacote econômico. Enfim, nós estamos trabalhando de forma muito intensa. Fiquem com Deus, contem comigo. Muito obrigado.